A Comissão de Legislação Participativa é responsável por receber os projetos e propostas de iniciativa popular que tramitam na Assembleia Legislativa. Nesta quarta-feira, na reunião de instalação do colegiado, foi eleito o deputado Mário Mota para ser o presidente, enquanto o deputado Tiago Zilli ocupará a vice-presidência. Em razão de um problema de saúde, Mota não participou da reunião e foi representado pelo líder do PSD, o deputado Napoleão Bernardes. Ainda participam do colegiado os deputados Sérgio Mota, Luciane Carminati, Márcio Machado, Oscar Gutz e Marquito. Tiago Zilli abriu os trabalhos na ausência do presidente do colegiado. Assuntos legislativos que dizem haver com a população. Vai envolver sindicatos, associações, toda a sociedade civil organizada. Então, acho que é uma oportunidade para a gente receber essas sugestões e também contribuir pela discussão na casa. Acho que eu, como vice-presidente, quero contribuir com o presidente Mário Mota e como a deputada Luciane Carminati muito bem falou, a modernização dos debates, da situação da imprensa, vocês fazendo o trabalho de vocês, levando a comunicação para as pessoas. Nós temos um debate junto com toda a sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.